Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1632 de hoje. Segunda-feira, 13 de junho de 2011, vamos às manchefes. No caderno, tá aqui, fogo vence de virada, Flá empata no fim e Flú perde. Transporte escolar irregular assusta os pais, piratas deixam crianças em risco nas ruas do Rio. Bombeiros, taxa pagará bônus. Essas são as outras notícias de capa de Udia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofo Chico. Hoje tem o seu número 9 da promoção 60 anos de Udia. E mais, é a promoção 60 anos de Udia. Juntando em 5 seus, você receberá um relógio da marca Mondagne. É a coleção exclusiva com a qualidade de Mondagne. Você ainda pode começar, viu? Você receberá um relógio da coleção, um relógio só. Um relógio da marca Mondagne. Ok? Mas você traz na página 13 do dia. E o Jornal André Amorim começa. A gente vai saber, vamos lá, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br E o dia, duende? O negão entra num banheiro público e começa a fazer xixi. E logo depois, um homem pequeno e vai fazer xixi também. O negão curioso olhou para o boxe do lado e viu o tamanho da benga do anão e não se contendo pergunta. Caramba mano, que benga você tem? Como você conseguiu isso? Hum, você não sabe, eu sou um duende mágico, eu posso fazer o que eu quiser. E aí, eu desejei ter uma benga grandona assim. Caraca, que legal, eu quero ter uma benga que nem a sua. Hum, eu posso fazer isso por favor? Opa, claro, pode falar. Então, é que eu sou pequeno assim e as meninas não querem transar comigo porque acham que eu não tenho pinto. E elas não transam comigo. É o seguinte, vamos aí atrás. Tem uma moitinha, aí eu transo contigo. E aí eu vejo sua benga grandona assim. Ok, concordou o negão. Assim foram os dois lá para o meio do mato. E começaram. O negão ficou de quatro. E o anãozinho só chocando o pinto no negão. Aí quando o anãozinho estava quase gozando, ele pergunta. Quantos anos você tem? Trinta e seis. Respondeu o negão. Hum, você ainda acredita em duende? As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal de notícias até o fim E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Transporte escolar irregular assusta os pais Piratas deixam crianças em risco nas ruas do Rio Exclusivo Blitz de um dia Flagra estudantes conduzidos sem cuidados com a segurança Em São Cristóvão Bairro onde eu trabalho, né? Fiat Uno leva dez alunos amontoados Detalhes nas páginas dez e onze do dia Entre as páginas três e sete no caderno ataque Fogo vence de virada Flá empata no fim E Flú perde Alvinegro de Michael Soel Bate o corretivo por três anos no Engenhão No sul Rui Brunelho fica no 1 a 1 Com o furacão Em São Paulo Tricolor é derrotado por 2 a 0 Tricolor é derrotado por 2 a 0 Pelo Corinthians Na página 35 Na sessão dia D Insensato coração Cortês será preso A tentar fugir com Nathalie Na página 17 Na sessão economia Justiça Aprovados em concurso Ocuparão postos de terceirizados Na página 14 Na sessão Rio de Janeiro Duas mortes ou anti-assaltos Apovão Moradores da Tijuca Na página 12 Na sessão Rio de Janeiro Traficante suspeito de atacar helicóptero Ou da PM É preso no Alemão Na página 18 Na sessão economia Pacotão 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 do emprego Tem quase 47 mil vagas Em concursos públicos Bombeiros Taxa pagará bônus Horas depois da caminhada De milhares de militares E manifestantes Na prédio Copacabana O governador Sérgio Cabralfino Anunciou mudança Na destinação de recursos Do Funesbon Agora 30% Deviam ser usados Em gratificação Reportagem de ontem De um dia Mostrou que Cursos para oficiais Nos Estados Unidos E na Europa São financiados Com verba do fundo Que administra A taxa de incêndio Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia E agora As notícias Do site O Fuxico Muito bem E lasqueira Viu O Fuxico Cujo site É o www.ofuxico.com.br Parque da Xuxa Em São Paulo Recebe prêmio O empreendimento Foi reverenciado Durante a entrega Do 13º prêmio All Shop Logista 2011 Pela categoria Lazer e Entretenimento O humorista Fábio Pochá E atriz Florella Matheus Subiram ao palco Do Clube Monteníbano Em São Paulo Para comandar A 13ª edição Do prêmio All Shop Logista 2011 Que é considerado Um dos mais importantes Prêmios do segmento Que reconhece O desempenho Das grandes Resvergistas De shoppings No Brasil Entre os vencedores Da noite O Parque O Mundo da Xuxa Sob a direção De George Golf Foi eleito Na categoria Lazer e Entretenimento A notícia Foi comemorada No site Da apresentadora Xuxa Meneghel Que empresta A imagem Ao empreendimento Ah, o Parque O Mundo da Xuxa Fica na Avenida Das Nações Unidas 22.540 Em São Paulo São Paulo Capital Ok Repetindo Avenida das Nações Unidas Avenida das Nações Unidas 22.540 São Paulo Capital Certo? É isso aí E agora A última A última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias Até o fim Transexual Leia T Surpreende com o sucesso Sua carreira A modelo transexual Leia T Que na última semana Casou frisson Ao vestilar só De biquíni Fashion Rio E está surpreso Com o sucesso Repentino E a boa fase De sua carreira Principalmente Por não ser discriminada Nunca passou Na minha cabeça Sucesso todo É legal ver Que tanta gente Apoia uma transexual Diz Leia Alves Chico A modelo criou Fama na Europa Depois de posar A palca atual De 2010 A grita francesa Givenchy Ou Givenchy Pelo atual cenário Da moda Propício para receber Outras mudeuses Como ela Vejo isso tudo Que está acontecendo Comigo E com outras mudeuses Também transexuais Como uma mudança Espero que isso Comece a acontecer mais Que não seja Apenas uma novidade Fui Ah e o Jornal André Amorim Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia para a vida Meu sorte Meu sorte A cobertura angelical contigo Assim é Abra pai Fui E até amanhã A gente se vê por aqui Obrigado.